Em qualquer aventura, o que importa é partir, não é chegar. Eu também podia ser um netfet, sempre aquele estilo rap jet set, ficas atordoado ou vi jet lag, hashtag, crack, crack, trago aquele swing sempre duplex, também aquele estilo vi em suplex, sempre aquele rap prepossess, conecte-se, durex. Com calma viaja no meu flow, com calma viaja no meu flow, com calma viaja no meu flow. Com calma viaja no meu flow. Com calma viaja no meu flow, com calma viaja no meu flow, com calma viaja no meu flow.